Vem-me no vento, a tempestade no mar Vem-me na voz o lamento, que o vento anda a espalhar Vem-me na voz o lamento, que o vento anda a espalhar Meu nome baila nas horas, recordas do passado E o tempo que se demora, baila num tempo raro E o tempo que se demora, baila num tempo raro